Tamo de volta ao vivo pra toda a nossa região e olha, uma caixa d'água caiu e atingiu um homem ontem no distrito de Ecatu, Intanabi. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Luiz Carlos Castilho, de 53 anos, tava na varanda da casa quando essa caixa d'água caiu. A vítima, infelizmente, morreu na hora. O local foi periciado e essas causas aí deste incêndio serão investigadas.